Olá, muito boa tarde a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações lá de Chicago. O que dá para adiantar nesse momento é que foi um dia bastante positivo para a soja, com altas aí de maio, por exemplo, 60 pontos, o julho teve 32 pontos de alta e os mais vencimentos na casa de 20 pontos de alta aí. Portanto, foi um dia bastante positivo. Na contramão ficou o milho, que depois das informações do relatório de ontem, acabaram encerrando aí de forma negativa no pregão de hoje. Teve motivo e a gente vai explicar para vocês por que essa diferença entre soja positiva e milho negativo lá em Chicago. E quem está conosco é Eduardo Vanim, analista de mercado lá da Agra Invest. Agra Invest. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender essa movimentação do mercado. É uma alta até surpreendente aí para a soja no dia de hoje, não, Eduardo? Isso, alta bem forte. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexander. Alta muito forte, tem muito a ver com a situação do mercado americano. Como vai atrasar, como está atrasando o plantio do milho, vai atrasar também a soja, só para ter uma ideia, semana passada, essa semana que encerrou dia 8, o avanço do plantio da soja foi de só 4 pontos percentuais, bastante devagar. O que vai acontecer é que como a janela do milho é mais curta, o produtor americano vai plantar mais milho e vai deixar a soja para depois que a janela é mais estendida. E aí esse lento crescimento, progresso do plantio da soja vai acabar jogando a colheita também um pouco mais para frente. E as indústrias nos Estados Unidos, olhando isso, precisam comprar um pouco mais de soja disponível para daí fazer essa ponte, que essa ponte vai ser mais, vamos dizer assim, mais comprida, vai ficar mais distante a safra. E aí acaba tendo essa corrida para comprar o mercado, a soja disponível. Por isso que a gente vê o contrato maio que está no aviso de entrega subindo 60 centavos por bushel. E aí puxando o vencimento julho também. É uma situação americana das indústrias. Quer dizer, é uma forma de se prevenir no momento que ainda não teria soja por conta de um atraso, um eventual atraso de plantio, certo? É isso mesmo. Tá. Além disso, tem a questão dessa relação do milho e da soja também, não tem não, Eduardo? Bom, essa relação está sendo muito acompanhada, variou muito esse ano. Então, lá em março, antes da guerra, a relação estava em 2,45. Um bucho de soja comprava 2,45 buchos de milho. Veio a intenção de plantio, mostrando essa forte queda do milho, aumento da soja. Aí a relação hoje está em 2. Abaixo de 2,2 já é melhor para o milho. E de fato, quando a gente faz as contas, na questão da rentabilidade, é muito melhor hoje plantar milho. E aí hoje veio uma estimativa de uma consultoria americana, a ex-informa, trazendo um crescimento da área de milho de 89,5, que foi a intenção, para 91,5 milhões de acres, 2 milhões a mais. E no caso da soja, de 91 para 89, 3 a menos. Bom, se ela estiver certa, essa relação vai ter que voltar. Hoje está 2 para 1. Como vai ter mais milho e menos soja, essa relação voltaria para 2,3, alguma coisa parecida. E aí os fundos hoje fizeram exatamente essa operação. Compraram soja e venderam milho. Isso mostra uma tendência, na sua opinião, ou por enquanto é só um reposicionamento pontual, Eduardo? Ainda é pontual. Vamos ter que ver, essas próximas duas semanas, a evolução do plantio do milho. Porque se não avançar, a área do milho não vai crescer tudo isso que a Informa trouxe. Essas próximas duas semanas, cruciais para a área final e produtividade do milho. Mas é isso que eu queria entender. Mesmo fora da janela de plantio, o produtor americano, essa relação é boa, como você mostrou, mas mesmo fora da janela ideal, ele estaria incentivado a manter aí essa produção? A manter esse aumento de área? Bom, para entender isso, vamos entender um pouquinho como é que funciona a comercialização nos Estados Unidos. O produtor americano, ele tem um seguro de não plantio, que ele contrata. Nessa temporada, o Meio Oeste custou 39 dólares por acre para o produtor. Quando ele faz isso, ele tem o direito, mas não o dever, de exercer esse seguro de não plantar. E para isso, precisa passar de certas datas. Exemplo, agora 25 de maio vai ser a primeira data para áreas mais ao norte. Depois nós temos final de 29 de junho e depois dia 5 de junho, desculpa, final de maio e dia 5 de junho. Conforme vai passando essas datas, os produtores nesses estados, eles podem acionar o seguro de não plantio. Quanto que ele vai receber nessa temporada? Aproximadamente 490 dólares por acre. É o segundo maior seguro de não plantio da história. Isso graças ao preço do bushel lá em fevereiro, 5,90 na média, que é o cálculo, é a base do cálculo para isso aí. Veja, então o produtor americano, ele tem esse seguro, esse valor já na mão para não plantar. Aquilo que ele não vai conseguir plantar, ele tem o direito de acionar esse seguro e daí deixa o restante, não planta e aí devolve os insumos ou guarda os insumos para a safra que vem, faz alguma coisa nesse sentido. Mas alguém pode perguntar, poxa, então o produtor americano não vai plantar mesmo, ele já tem um excelente resultado não plantando. O ponto é que como o bushel do milho continuou subindo e o fechamento hoje aí perto dos 7,60, hoje o produtor americano que plantar dentro da janela no meio-oeste, ele vai estar fazendo perto de 900 dólares por acre. É um baita resultado. Quer dizer, muito mais vantajoso do que acionar o seguro. O que a informa está dizendo é que com esse resultado o produtor americano não quer nem saber se ele vai plantar fora da janela ou dentro da janela, é porque está dando muito dinheiro. Pode até cair a produtividade se ele plantar muito tarde, mas ele vai plantar mesmo assim. Essa é a ideia. Mas isso ainda depende do clima. Se o clima for, por exemplo, como 2019, que não parou de chover por um bom tempo, a área do milho e da soja foram menores. Tudo depende de como é que vai ser esse clima no final agora de maio e início de junho. E também do movimento da soja, né? A soja teria mais fôlego para continuar subindo e para diminuir essa relação aí dela com o milho? Depende desse progresso do milho. Se o progresso do milho não avançar muito, aí o mercado vai acabar assumindo duas coisas. Uma área do milho não vai crescer tanto. E se o clima melhorar, pode crescer da soja. Mas isso é uma outra questão. Daí tem sumo, tem tudo isso. E outra questão é a produtividade. Que não adianta... Tudo bem, o produtor americano vai plantar fora da janela. Só que historicamente, pegando os últimos 40 anos, quando o produtor americano atrasa o plantio, plantando lá em junho, o potencial produtivo cai para 3 quartos do potencial. Quer dizer, a produção de milho pode ser menor ou pela área ou pela produtividade. Aí quer dizer, o estoque final de milho pequeno não deixaria essa relação soja-milho trabalhar para cima. Entendi. Resumindo, depende do avanço do plantio do milho. Muito bem. Mas daí tem um fator também que a gente precisa levar em consideração, que é a questão da volta da China às compras, né? Com o fim do lockdown por lá, enfim, com pelo menos uma diminuição dos casos de Covid. Isso não abriria maior demanda chinesa aí para o mercado? E estimulada a China, não poderia vir com tudo aí para cima da soja, Eduardo? Ah, sim. O mercado já até está um pouco mais otimista com a volta da China, porque parece que para a próxima semana o lockdown lá em Xangai vai diminuir. Aos poucos vai voltar ao normal. E aí o mercado já assume que a China vai precisar comprar mais soja, até porque está bem descoberta para julho, agosto e setembro. Ela precisa comprar aí alguma coisa perto de 12 milhões ainda de soja. Ela está comprando, essa semana comprou bem aqui no Brasil, para embarque junho, julho. Quer dizer, bem spot. Mas ainda precisa continuar comprando. E a soja brasileira está mais barata nesse momento, posto China. 15 centavos por bushel, posto lá. E a China continua comprando para cobrir esse período. Mesmo com margem negativa. Bom, mas isso animou de alguma forma o mercado lá em Chicago também. A possibilidade da China voltar a comprar. É, animou. Até saiu hoje mais um repórter de venda de dois barcos para a safra lá nos Estados Unidos, para a safra 21, 22. Mostra que a China está cobrindo ainda essa demanda de curto prazo. E diversificando, comprando no Brasil e nos Estados Unidos. Porque, como eu falei, 15 centavos não é uma grande diferença. E aí continua comprando. E aí, olhando a logística também, tem tudo isso. Muito bem. Agora, e o Brasil, hein? Essa volta da China muda aquele cenário de paradeza que a gente vinha acompanhando aí nas últimas semanas? Bom, o Brasil tem soja spot ainda. Tem bastante. Tem soja para exportar. Agora, voltou da margem para a trading, na originação da soja, para exportação. Isso é um ponto muito positivo. Quer dizer, a trading vai ofertar para a China. E isso movimenta o mercado. Agora, quando se fala de soja safra nova, está bem travado. Dos dois lados. O produtor brasileiro não tem interesse de vender porque não sabe como é que vai ficar o custo de produção. Essa história dos fertilizantes, isso tudo. Até que está caindo nessas últimas semanas. Caiu bem a ureia, caiu um pouquinho os fosfatados, caiu um pouquinho também o KCL. Mas, mesmo assim, não está animando ainda muito o produtor. O produtor não quer vender, está segurando. E, do outro lado, a trading, que tem uma desconfiança muito grande com essa questão do frete. Pode ser que ela estime um frete, por exemplo, de R$ 550,00 a tonelada, Sorriso Santos. Hoje está R$ 530,00. Aí chega lá na frente e está R$ 600,00. Ela vai tomar o prejuízo. Isso tem acontecido. Então, a trading, com essa desconfiança de qual é o valor do diesel, e a Petrobras está repassando as altas, como é que vai ficar para a safra que vem. Então, a gente tem uma trading que não está muito afim de tomar posição, e tem um produtor que também não está muito afim de vender agora, porque não amarrou ainda os custos de produção. É, e eu imagino que o comprador também está de olho nos números que vêm sendo divulgados aí, né? A própria Conab, o próprio USDA, confirmando safra muito boa para o Brasil, né? Com expectativa recorde de produção de novo, né, Eduardo? Ah, é. O USDA, para 22, 23, o número que foi divulgado ontem, jogou todas as fichas no Brasil. Apostou no Brasil total, em termos de produção. Para a produção de soja, R$ 149,00 milhões, de R$ 125,00 para R$ 149,00. Mas, para isso, o USDA trouxe uma área 3% maior. Não sei se isso vai acontecer. O nosso número da Greenvest é 1,5% de crescimento. Mas, com uma redução de adubação. E, na produtividade, o USDA não mexeu. Manteve uma produtividade alta, que também pode não se confirmar. Enfim, o USDA está apostando que o Brasil, que esse preço vai incentivar o produtor brasileiro. Ou ele está dizendo para o mercado o seguinte, olha, a soja em Chicago precisa continuar alta, lá para o ano que vem, para que o produtor brasileiro seja incentivado, tendo em vista também essa alta dos custos. E, quando você tem um aumento da área da soja de 3%, fatalmente, você vai ter um aumento do milho, talvez de 1,8%, 1,6%. Aumenta a soja, aumenta o milho safrinha. E, aí, na produção brasileira de milho, sai de R$ 116,00 para R$ 126,00 milhões, R$ 10,00 milhões de aumento. Claro, esses R$ 10,00 milhões, principalmente, vêm do aumento do safrinha. Para que isso? Para compensar a redução drástica na capacidade de produção e exportação da Ucrânia. Muito bom. Eduardo, então, dentro desses seus números aí, você falou que a Greenvest aposta ou calcula uma alta de 1,5% na área. Isso daria uma produção de que tamanho? Veja, não somos muito agressivos na produtividade, tendo em vista essa questão da adubação. Aí, nós estamos com um potencial de produção na casa dos R$ 140,00 milhões. Que também não é pouca coisa, né? Não é, seria recorde, mas fica longe do R$ 149,00. Sim, sim. R$ 149,00, vamos lá, R$ 9,00 milhões a mais é um mês de importação da China. Para fluxo de comércio, é bastante coisa. É. Muito bom. Eduardo Vanim, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender a dinâmica de comercialização aí do mercado. Volte sempre, Eduardo. Beleza, grande abraço. Boa, bom final de semana a todos. Valeu, para você também. Tá aí, Eduardo Vanim, Agri Invest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando essa alta da soja, essa queda do milho. Tudo tem a ver com uma melhora da demanda, principalmente em cima da soja nesse momento. Seja por conta de uma estratégia do próprio comprador, temendo aí um atraso no plantio americano, por conta do que a gente já vem vendo aí que está acontecendo com o milho, seja por uma necessidade de estimular aí o produtor a plantar soja também nos Estados Unidos para, obviamente, equilibrar aí essa relação entre soja e milho, que hoje está muito favorável ao milho, segundo apontou aqui para a gente o Eduardo Vanim. Então, são essas as informações. A gente agradece muito a participação do Eduardo. Vamos ver os números de fechamento, então, para entender esse comportamento do mercado hoje. De olho na tela, maio, US$17,23 por bushel, subindo 63 pontos, o que justifica isso que o Eduardo falou. O mercado aproveitando para comprar o que tem de soja ainda à disposição para atravessar um período possível, período maior aí de entre safra lá nos Estados Unidos. O julho, US$16,46 por bushel, subindo 32 pontos, mais 75. Agosto, US$15,95 por bushel, 26 pontos, mais 25 de alta. Setembro, US$15,33, alta de 23 pontos. Vamos ver o milho. Milho, como eu disse, encerrando no vermelho. Maio, US$7,94 por bushel, queda de 19 pontos. Julho, US$7,81, queda de 10 pontos, mais 25. Setembro, US$7,59, queda de 6,25. E dezembro, US$7,48 por bushel, queda de 4 pontos, mais 25. Aparentemente, o milho teve aí a influência dessa estimativa que o Eduardo trouxe para a gente de potencial aumento de área de plantio, mesmo diante aí de uma condição adversa no desenvolvimento do plantio nesse momento. Vamos ver o trigo. Trigo para julho, US$11,77 por bushel, caiu 1 ponto, mais 25. Para setembro, US$11,81, queda de 0,75. Dezembro, US$11,85, queda de 1,5. E o março de 23, US$11,82 por bushel, queda de 4 pontos, mais 25. Muito bem, são os números de hoje de movimentação do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no Facebook Notícias Agrícolas.